Só uma canção me faz recordar Magias de amor soltas no ar Barbarella We are the champions, my friends Que país é esse? Mais que a luz das estrelas Ah! Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende? O Réveillon foi lá em Alegretti Com todos os fantasmas Eu não cheguei a ver Eu só vi que tinha luzes ligadas E logo depois estava apagadas Enfim, pode ter sido alguém no clube Mas foi estranho Olha, ver eu não consegui ver Mas a gente consegue sentir bastante O local é bem... Como é que eu posso dizer? O local lá é bem sobrecarregado Mas enfim, eu não consegui ver bastante coisa A gente consegue até sentir que o local lá é uma coisa bem pesada Era impossível a gente vir aqui para Alegretti Para a Uventude Sem registrar esses acontecimentos que surgem aqui Bandas que vêm aqui Nós também sentimos presença Passos, rultos Nesse prédio Aqui é o lugar onde o pessoal distingui bastante acontecimentos Onde vai para Bocha Para o jogo de futebol Estávamos Eu, Darlan E Nando Camarim Forçando sobre A rotina Uma hora dessas No Camarim tinha um banheiro E o banheiro estava dando Como se fossem Caindo pingos de águas Fortes No chão Eu comentei ainda Que não tinha chuveiro lá Porque antes disso Eu já tinha entrado lá E geralmente não tinha chuveiro Não tinha por que estar caindo pingos de águas Se não tinha chuveiro E aí enquanto que o Dando falava O pingo Cada vez o barulho era mais forte Quando parava a conversa O pingo parava Então a gente resolveu entrar Para ver o que tinha Realmente não tinha chão seco Não tinha chuveiro A única coisa que tinha Uma faca toda de inox Em cima da pia E aí o barulhinho que dava Que a gente mexeu a faca Era o mesmo barulhinho que dava Dos pingos da água Então a gente deduziu Que fosse aquilo Então vai, tem um carro Alguém passando som Aqui Não Vai, não é que a gente Não é que a gente Tem que tomar tranquilo Só que daí eu recorri Quando eu vi algo ali em cima Eu fui ali em cima Veio e passou o negócio correndo O cara só peguei o dinheiro Que fiz a cagada E quebrou a chave de uma porta A gente ficou curioso São fatos que acontecem na estrada A gente visita lugares Cada lugar tem a sua peculiaridade E aqui em Alegrede O pessoal comenta Que tem aparições Tem coisas Interessantes Então é só para documentar Eu não vou passar para lá Para respeitar o espaço deles Mas tem bastante coisa acontecendo Tá bom gente? Fala, bai, bai Aí Lá em Alegrede também Eu estava lá tomando banho De repente alguém passou Eu meio que saí Para ver quem era Cheguei no outro quarto E não tinha ninguém Aí eu voltei Estranho Dos indivíduos Elas E alguém Passou lá Muito de repente Eu acho que até eu e o Ivo lá E daí nós banheiros lá Daí eu passei E a luz estava Ligada Daí quando logo Fui pegar minha mochila Um pouco mais adiante Lá Daí estava Desligada já De novo assim E ninguém estava ali E ninguém estava ali Não Só estava eu E o Ivo lá Só uma canção Me faz recordar Magiazinha Amor Solta-se no ar Na escuridão Fico a procurar O vento vai guiar Me espaço Usar você Por você Quero te encontrar Energia, energia! Noite de verão Canto essa canção E ser do céu no amor É até você Noite de verão Cada só visão Não existo Quero você Vim pra sonhar Me faz vibrar De tanta emoção No meu coração Vim pra sonhar Me faz vibrar De tanta emoção No meu coração Noite de verão Nunca mais quero me ler Não sou Som então Dentro de mim Resistir Pera mãozinha pra cima Noite de verão Canto essa canção Eu não existo Solidão Dentro de mim Dentro de mim Existe o coração Noite de verão Bota a mãozinha pra cima Noite de verão Noite de verão Canto essa canção Eu não existo Eu não existo Noite de verão 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 Don't say you're not come back Don't say your love comes back Please say me stay You stay in me You love me so Please say me stay Don't believe running through with me The time is a mystery The passion's growth and the youth cry Time became I'm near and love I'm near and love Don't believe what you told me The time is a mystery The passion's growth and new and cry Then begin I'm near and love I'm near and love Don't say you're not come back Don't say your love comes back Oh I want you I want to be free I want to be free from your lies You're such fun as I don't live I want to be free Joga a bonzinha God knows God know I want to pay free I've fallen in love I've fallen in love for the first time This time is now in for real I've fallen in love Bonzinha, bonzinha God knows God knows God know I'm falling in love I'm strange but it's true Yeah I can't get overrated But I do But I have to be so I don't know Oh I want to be free baby Oh I want to be free Oh I want to be free Tira o pé do chão Oi Ele está ficando O que é isso? O que é isso? O que é isso?